Bom dia, galerinha com canal e sem canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live direto do Ateliê da Chica. Chico! Direto do Ateliê da Chica. Olha que lindo. Aqui eu preguei o negócio da Universidade de Aline. Vamos que vamos. Hoje é segunda-feira. Quem gosta de uma segunda-feira aí? Em Nédia, em Gisleine Carmo, um cheiro. Ateliê Jussara, um cheiro pra vocês. Futuca Laços, beijo pra vocês. Vocês estão gostando dos lacinhos gravatinha que eu tô postando, gente? Oi, Sara, hein? Porque assim, o povo acha que o gravatinha é só aquilo ali, né? E a gente pode dar, tem tantas opções, né não, Borges? Um cheiro, Borges. Borges o quê? Ué, Borges, você tinha outro nome, essa carinha. Eu conheço a carinha dessa menininha. A Rejane. Ué, seu nome mudou? Não era? Era Botique. Era... Oi, Paula. Oi, Cíntia. Ateliê da Tatá. Um... Calacinho. Um cheiro. Tomando café. Depende, depende. Eu tenho preço no varejo, preço de atacado. Aí tem todo o preço. Tem ele mais simples e tem ele aqui nos kits, tá? Então tem ele nos kitzinhos, assim. Então depende muito. Tá bom? E eu tô gravando um vídeo justamente pra calcular o preço deles, tudo bonitinho, assim. É... Olha, gente, já tem pergunta, misericórdia. Bem-vindo fevereiro. Ah, é mesmo, gente? É fevereiro. Um cheiro. Beijo. Ai, las pracinha. Quem tá fazendo las pracinha? É Ani. Ani Carol tá fazendo las pracinha. Ai, gente, eu já vou começar a chorar. Las pracinha. Fevereiro. Aí não tem jeito, não. Cês vão me deixar emocionada. É... Depois de pronto... Deixa eu ver aqui depois de pronto. Deixa eu pegar a fita métrica aqui. Porque... Eu não sei de cabeça não. Mas ele fica com menos de seis centímetros, tá? Ele fica com menos de seis. Olha aí, ó. Cinco centímetros... Cinco centímetros e meio, mais ou menos. Se você quiser colocar seis centímetros, coloca. Eu coloco mais ou menos seis centímetros, tá? Na referência eu coloco mais ou menos seis centímetros. E olha que lindo, gente. Olha que lindo ele com essa florzinha, ó. Tá vendo? Ó. Muito fofinho. E aqui eu tô montando o kit com a pulseira, igualzinho esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. A pulseirinha. Ó. Esse é com vinte e cinco centímetros de fita, porque eu não tenho aqui. Mas ele é com vinte e cinco centímetros de fita, tá? É... Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Ani! Minha sócia! Você teve contribuição disso aqui, hein, Ani? Ó. Tinha que ter comprado dois, Ani. Só comprei um, arrependi. Não vai dar nem por cheiro. A cliente agora quer o pote de xuxinha. Com as florzinhas. Ai, o Silas vai me pegar. Graças a Deus, eu tô... Eu tô desapegando. É... Chica, você vai passar as medidas? Passa agora! Pra vocês que ainda não assistiram, porque que... É... Deixa eu pegar aqui. Qual é a cor que eu tenho que fazer? Peraí, deixa eu ver qual é a cor que eu tenho que fazer. Que ficou faltando. Ficou faltando alguma cor. Não lembro qual ficou a cor que ficou faltando, não. Mas deixa eu pegar aqui... É... O amarelo forte. Júnior, eu tô ao vivo, tá? Tá. Ó. Deixa eu fazer aqui rapidinho pra vocês verem. Mas já tem no meu canal, tem no clube, até no Instagram, dá progresso, tem passo a passo dele, tá? Mandei o vídeo pra Lu também. Lu Nóbrega depois vai compartilhar. Ó. E depois eu quero fazer um vídeo dele bem rapidinho e mandar pra... Pra progresso. Pros clientes da Progresso. Tá? Aí, quando eu falo clientes, são os fornecedores e tal. Quem quiser, só falar que eu mando o vídeo também. Tá? Mas aqui, ó. É 25 centímetros, tá vendo? Da fita número 9. Ó. Aqui eu peguei, hein? A fita número 9. E aqui a gente tem... Ai, passou. Não. Passou não. Deixa eu ver. Passou um tiquinho de nada, ó. Tá vendo? 25 centímetros. Aí, o que que você faz? Você sela. Ó. Você sela. Tá. Selou. Essa técnica aqui fui eu que desenvolvi, tá? As pessoas fazem assim no olhômetro. Vem aqui, aí faz assim, e depois faz assim, tá? Eu desenvolvi a marcação. Eu sou a mulher da marcação. Aí faz assim. Só que aí, às vezes ficava muito de... Não era sempre que ficava bonitinho. Aí, eu fui desenvolver a marcação. Eu venho aqui, vou marcar 11 centímetros. Ó. Tá vendo, ó? Vim aqui, marquei 11 centímetros. Ó. Aí, eu dou uma vincadinha só no cantinho aqui com isqueiro, ó. Tá vendo? Eu faço assim em todos. Já deixo todos em cima da mesa, tudo assim. Aí, eu venho aqui, ó. Tá vendo a marcação? Eu vou fazer isso aqui. Vou colocar paralelo, ó. Eu não ultrapasso pra lá, não. Eu coloco a pontinha, faço uma argolinha aqui, tá vendo? Ó. Prontinho. Agora, eu vou pegar essa parte e vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, eu já tenho. Eu vou colocar, ó. Paralela a essa daqui. Tá vendo? Ó. Como é que eu faço aqui, ó. Ó. Eu ultrapassei mais ou menos menos de um centímetro, tá vendo? Ó. Ela vai ficar assim. Essa, essa e essa. Ó. Aí, a gente faz isso aqui. Tá? E aí, a gente faz isso daqui. Ó. Ajeito. Tá vendo? Ó. Acertei bonitinho. Agora, eu vou alinhavar. Meu Deus do céu. O que que é isso aí? Ó. Deixa eu colocar a linha na agulha aqui. Coloquei linha na agulha. Coloquei linha na agulha, tá vendo? Agora, eu vou fazer os pontinhos, ó. Aqui, tá o meinho aqui, tá vendo? Ó. Um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá vendo? Ficou torto. Vou voltar aqui e fazer novamente. Um. Dois. Três. Esse é verde. Quatro. Cinco. Tchau. Tchau. Fala pra ela mandar mensagem pra mim. Mandar mensagem pra você? É. Do preço, quanto é. Dessa daqui? É. Ela disse que ia dar desconto pra mim. Mas eu tô ficando com a outra. Ó. Desculpa, gente. Ah, eu vi que tem dessas coisas. Tá vendo? Ó. Puxei. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Dei o arremate E cortei Esse aqui é o amarelo 763 Tá vendo? Agora é só você aplicar onde você quiser Ó Então tá aqui Lindinho, fofinho Tem ele também de duas cores Estampado Ó É a mesma técnica estampada, tá vendo? Ó, estampado você vai Você vai cortar É Esqueci É 11 Um pedaço de 12 E um pedaço de 14 Viu? Aí você consegue fazer o estampado Então você consegue fazer um de duas cores Assim, ó Tá? Deixa eu ver aqui Chica Chica, quem é o Silas? Gente, o Silas é se lascou No, o Silas não é uma pessoa não O Silas é um Eu não sei como é que isso surgiu não Mas é o Silas é assim Aí o Silas vai me pegar Quer dizer que você vai se lascar, entendeu? Quer dizer que É igual eu falo Às vezes eu tô irritada A pessoa tá enchendo meu saco Aí eu falo Em vez de falar assim Ah, vai ver se eu tô lá na esquina Se eu tô aqui Eu não tô na esquina, né? Então, por exemplo Vai ver se o Silas tá lá na esquina Entendeu? Quer dizer Quer se lascar Bonitinho, entendeu? Então assim O Silas é uma É Não queira Não queira conhecer o Silas, sabe? É melhor não conhecer o Silas Eu sou daquele tipo de pessoa Que eu não desejo Eu não desejo um amigo Como o Silas pra ninguém Tá? Não desejo Uma amiga Né? Pra as amigas Não desejo o Silas não Tá? Então é isso Quando eu falo assim Ei O Silas me pegou Quando eu falo que o Silas me pegou Quer dizer que Eu me lasquei Bonitinho Entendeu? Meu Deus Ai, gente O marido da nossa colega Chama Silas Tadinha dela Eita Que agora o Silas pega ela Todo dia Tadinha Eita, Carol Ô, meu Deus Tamara Ô, Tamara Olha pra isso aqui, Tamara Olha, Tamara Deia Deinha Deinha Laços Deinha Laços Diz que o marido dela Chama Silas É, Deinha Mas no seu caso Você passa bem Né, Deinha No caso de Deinha É o contrário Ô, meu Deus Ai, Jesus Ô, meu Deus Eu vou até tomar um café Agora Oi, Mabe Mas agora Eita Lasqueira Agora o Silas pegou nós Bonitinho agora Aí, tá vendo É nessas horas Que eu falo Agora o Silas O Silas pegou nós Aí, agora Ai, Jesus Vamos lá Brincadeiras à parte É Laço pequeno Laço pequeno Ou laço grande Sai mais no arco Mulher Isso é muito relativo Sabe Aqui pra mim Sai os dois Os dois tem saída E laço chanel Que eu descobri agora Um chico lindo Do laço chanel Eu tô fazendo Laço chanel É diferente Pena que Eu não sei Onde é que eu coloquei O protótipo Do laço chanel Mas eu vou achar Mas ele tava aqui Ele tava me atrapalhando Ficava me olhando Toda hora Que ele aqui Mas esse é o protótipo Do próximo laço chanel Ó Tá vendo Ele é bem Só que eu tenho que Gomar aqui Eu não gosto de deixar ele Assim não Porque assim ele Amassa com mais facilidade Tá vendo Isso aqui Vendo muito Isso aqui ó Eu fazer E não ficar Ele é fácil De encartelar Quer ver Fica lindo Encartelado Deixa eu pegar A embalagem Ó E é um lacinho Lindo, lindo, lindo Eu fazia ele Trançado Agora eu vou fazer ele Assim Mas olha Olha como ele fica lindo Encartelado E a embalagem Perfeita pra ele É a de 14 por 20 Essa aqui é 15 por 20 Aí tem uma embalagem menor Que é 14 por 20 Um centímetro a menos Fica perfeito Deixa eu deixar ele Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Ali é a fita número 3 Tá Fita número 3 Essa aqui ó É a largura de um centímetro e meio Ó a diferença Ó Tá vendo Esse aqui é de um centímetro Esse aqui é de um centímetro e meio Ó Tá Ó Eu vendo a 15 reais Tá gente 15 reais no atacado 15 reais no atacado A tiarinha Tá O kitzinho Beleza Pois tem a número 3 Tem a número 3 Tá É Eu não vou Eu não Você recomenda Foi Dini Quem é Dini Dini tá na live Aniele Você recomenda Usar mais massa De EVA Ou massa Ou biscuit Ui é Agora Tu me apertou Mas sabe Tu deu aquele aperto em mim Sem me abraçar Eu não tenho a mínima ideia Mulher Eu não faço biscuit não Eu não sei Se eu fosse fazer umas pelotas Sabe aquelas bolinhas De 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 barro Pastilingue Eu ia fazer com biscuit Por quê? Porque a pancada ia ser maior Entendeu? Eu sei que a massa de biscuit Ela é mais pesada Que a massa de EVA Então Eu imagino assim Duas Duas bolinhas Duas bolinhas Aí eu imagino Duas bolinhas Entendeu? É É o máximo É o máximo Que eu posso Te indicar Porque é o máximo Que eu já sei assim De massinha Entendeu? É com barro Eu nunca mexi Com massa de EVA Nem massa de biscuit Não Mas eu já mexi muito Com barro Fazendo as bolotas Pastilingue Então você tem Duas bolinhas Uma de biscuit E uma de EVA Eu sei que Pastilingue Pra fazer as bolinhas Pastilingue O biscuit É melhor Que é mais pesado Entendeu? Então se você Dá uma estilingada Em alguém Com a bolinha De EVA A pessoa Não cai não A pessoa vai sentir Só uma borrachinha Pan Sabe? Na cabeça Mas se for uma bolinha De biscuit Aí tu Tu é capaz De matar a pessoa Entendeu? Porque a bolinha Vai tá mais dura E a pancada Vai ser Violenta Entendeu? Então É o máximo É o máximo Que eu posso aqui Te ajudar No mais Você tem que procurar Uma biscoiteira mesmo Pra Entendeu? Não Não entendo muito não Eu pulo essa daí Desculpa Desculpa Mas Eu posso fazer o que? Vocês fazem Um tipo de pergunta Vocês fazem Um tipo de pergunta Que não é não Gigi Romão Faz um tipo de pergunta Que eu não sei Responder Gente Não dá ideia É fatal Então Pra isso Você tira É Pera aí Deixa eu ver Mais pergunta Aqui É Eu já respondi Essa Obrigada Aí ó Obrigada Gigi Romão Mimos da Gigi Um cheiro Deixa eu ver Aqui É Aí Deixa eu responder Aqui Isabel Quer saber Das flores Quer saber Das flores Quer saber Preço É As pessoas Querem saber O preço Do atacado Do varejo É Tudo A mesma medida Todos 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 São a mesma medida Tá É Deixa eu responder Essa pergunta Aqui Sobre as fitas Eu só não vou colocar A pergunta aqui Porque a pessoa Fala o nome Da artesã E eu não quero Fazer divulgação Aqui Do nome da artesã Não Vamos lá Gente Ó Desde o início Eu falo isso Pra vocês Que a gente tem Que valorizar O produto nacional Eu fui criada Assim Eu fui criada Assim Eu fui criada Aqui Se eu for comprar Alguma coisa Eu tenho que dar Preferência A minha rua Depois ao meu bairro Depois à minha cidade Depois ao meu estado Depois ao meu país Eu fui criada Assim Então assim Que a gente Tem que valorizar Quem tá próximo A nós Porque quando você Valoriza As pessoas Da sua rua Você tá ajudando O crescimento Da sua rua Quando você ajuda O comércio Do seu bairro Você vai tá Fortalecendo O seu bairro Quando você Fortalece Quando você Compra Na sua cidade Você vai Você vai tá Fortalecendo O comércio Da sua cidade Do seu estado Do seu país Toda vez Que eu posso Ani 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 É daqui Da minha cidade Pode perguntar Que o pessoal Dos armarinhos Sempre que eu posso Eu compro Nos armarinhos Aqui da minha cidade Eu compro mesmo Compro Mesmo que eu tenha Comprado Fora Se eu puder Incentivar A compra A compra Da minha cidade Eu incentivo Por quê? Porque quando eu Fortaleço O armarinho Da minha cidade Eu tô Me ajudando Porque Quando eu não Encontro Alguma coisa Pela internet Ali de última hora Se eu fortalecer O armarinho Da minha cidade Eu tenho certeza Que Neta Vai ter condições De comprar Mais material E continuar Mantendo O armarinho Dela Então por isso Que eu falo Pra vocês O Brasil Tem uma fita Maravilhosa O Brasil Tem uma fita Que foi desenvolvida Especialmente Pra nós Laceira Eu não tô Puxando o saco Porque eu sou Embaixadora Não Se a pessoa Falou isso A pessoa Tá sendo Muito infeliz Se a pessoa Falou Ah porque Ela defende Porque ela é Embaixadora Não É porque a pessoa Não me conhece Não me segue Desde o início Não Porque muito antes De eu ser Embaixadora Das fitas Progressas Eu sempre Defendi As fitas Nacionais As fitas Nacionais Independente Da marca Independente Da marca Eu sempre Valorizei As fitas Nacionais Sempre 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 E quem me segue Sabe muito bem disso Eu acho que Quando você levanta A bandeira Falando que Fita boa De qualidade É fita importada Você tá cuspindo Num prato Que você comeu Porque se Deus o livre Você não sabe Como é que anda Essa política aí Você não sabe Como é que anda A confusão Você tá vendo aí Como é que tá sendo O sofrimento Pra conseguir O xilingulingo Da vacina E aí Se Deus o livre As fronteiras Fechar e não puder Entrar mais nada Importado aqui Você vai fazer o que? Você que tá cuspindo Pra cima Vai cair na sua cara Entendeu? Porque tá deixando De valorizar um produto Nacional E levantando a bandeira E levantando a bandeira Pra um produto importado Com toda dificuldade Que o país Tá passando Com um monte de gente Passando fome Com um monte de gente Tá aí olhando Pro futuro Sem prospecção Nenhuma Porque não sabe Como é que vai colocar Um prato de comida Na sua mesa Quantos funcionários As empresas De fitas Nacionais Tiveram que demitir Pra poder continuar Com a empresa Aí vem neguinha Que falar aqui Fita boa É fita importada Com a fita dessa Que a gente tem aqui Ah Eu não aguento isso não Não aguento isso não Não aguento É a hipocrisia Igual eu falo Você acha que uma pessoa Dessa quer o bem? Você acha que uma pessoa Dessa Que bate no peito Falando que Fita boa É fita importada Tá preocupada Tá preocupada Com milhões De brasileiros Não tá não Não tá mesmo Porque essa fita Aqui é boa Essa fita aqui É boa Aqui é um GL Desenvolvido Especialmente Para nós laceiras Nós laceiras Tá? E eu fiz o teste Quem desenvolveu Esse teste aqui Foi eu Você pega Você pega a fita Tá aqui a fita Ó O lacinho Você amassa o laço Você tira É só você ajeitar Se você ver alguém Fazendo isso aqui Copiou de mim Tá? Então usa o teste Que eu uso Para fazer Nas fitas nacionais E vão fazer Com fita importada Uma pessoa Dessa não é uma pessoa Do bem não Pode ter certeza Porque uma pessoa Que está incentivando E dizendo Que fita importada É fita melhor Que a fita nacional Simplesmente Está sendo a favor Da demissão De muitos e muitos Funcionários Que trabalham Nas empresas Que produzem Fita nacionais Para nós Tá? E vem Toma e vem Entendeu? Essa é a minha Opinião Não Aqui é o gorgurão Para laço Gorgurão para laço Gorgurão para laço Tem o GP Tem o GP Que é o gorgurão Tradicional Tá? O gorgurão Tradicional Esse aqui é o gorgurão Para laço É uma fita Desenvolvida Especialmente Para você Fazer seus laços Tá? Aqui foi a Progresso Que desenvolveu A Progresso Desenvolveu Tá? No Brasil Tem muitas fitas Maravilhosas Tá? Não estou falando Só da Progresso Não Tá? Então E não é porque Eu sou embaixadora Que eu estou defendendo Não Porque muito antes De eu ser embaixadora Das fitas Progresso Eu sempre defendi As fitas nacionais Então a gente Tá vendo aí Tudo que o país Tá passando Aí vem a pessoa Falar Que fita boa É fita importada Fita é boa É fita importada Ah tá Acha uma emenda Na fita importada Pra ver E vai reclamar Acha um defeito Na fita importada E você vai reclamar Com quem? Hein? Então pronto Cuidado 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 Tá? Então Você Quer o bem Do próximo Você está preocupada Com o futuro do Brasil? Está preocupado? Você quer continuar Vendendo seus lacinhos? Porque Pra você Continuar vendendo Seus lacinhos Pra você Continuar vendendo Seu artesanato O comércio Tem que estar bem A economia Do Brasil Tem que estar bem Porque eu vendo No Brasil Se eu vendo No Brasil Por que Que eu vou estar Comprando Fita importada Pra estar empurrando Nas minhas clientes Brasileiras Que hipocrisia É essa? Como é que você Quer se dar bem Quer ser um artesan De sucesso Mas não valoriza O próprio produto Como é que você Quer que o seu produto Seja valorizado Sem que você Mesma não valorize O produto Do seu país Fala pra mim Como é que você Quer ser um artesan De sucesso Mas O comércio Do Brasil Que se lasque Né? Eu lembro sim, Tamara Eu tenho um rolinho Até hoje Eu assisti o teste Esses dias Que eu não sabia Que era progresso E foi eleita Uma das melhores Então assim É pura hipocrisia Entendeu? Né? Não é o magazine Das fitas Então vamos Largar de hipocrisia Entendeu? Vamos largar de hipocrisia Tá? Bora lá Pra próxima pergunta Aqui Eu nunca pensei Eu nunca pensei Em desistir Se eu já pensei Em desistir Disso aqui Nunca Juro por Deus De quando eu comecei Por toda dificuldade Que eu passei Porque eu já passei Dificuldade Olha Só Jesus Na causa mesmo Sabe? Passei coisa Que Júnior não sabe Minha família não sabe Ninguém Só eu e Deus Eu nunca pensei Em desistir Do meu artesanato Nunca 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 Já pensei Em desistir Das redes sociais Não por causa De De Hater Não por causa De De comentários Não legais Não por conta Das Chatonildas Que ficavam enchendo Meu saco Eu ficava Eu ficava Com isso Ficava Mas eu pensava Em desistir Por causa Que o povo Queria Sabe? Das Das coisas ruins Que as pessoas Faziam comigo Sabe? De inventar O chico Da pessoa Falar Manda Manda o print Eu tinha Fazendo campanha E eu Inocente O negócio é que eu podia Meter todo mundo Na justiça Inclusive Eu até Meti uma Na justiça Tem até um processo Contra um aí Rolando por aí Tá? Então Eu pensei Em desistir Por causa disso Porque eu não Entendia Por que eu era Tão perseguida Né? Mas aí Quando você Vai adquirindo Né? Com o tempo Porque tem o que? Desde 2014 Que eu tô aqui Você vai entendendo Que é isso Que as pessoas Querem Né? As pessoas Não aguentam Olhar pra luz Quem é do mal A luz incomoda Então Eu entendi isso Eu falei assim Cara Eu não posso Me deixar bater Por essas pessoas Porque o que elas querem É me desestabilizar Então assim Toda vez que eu tava No crescimento Muito bom Principalmente no Youtube As pessoas Viam me atacar Aí eu fui Parei Aí eu parei Eu falei Bem você quer saber De uma Elas não querem Ser mais do que eu Elas não acham Que é número Que elas querem Ótimo Eu vou parar Vou parar um pouco E vou deixar Elas me passarem Na hora que elas Me passarem Em seguidores Aí elas me deixam Em paz Porque O que elas queriam Era isso Elas queriam Me alcançar Em número de seguidores E me passar Aí eu falei Bem assim Pronto É isso que elas querem É isso que eu vou fazer E pronto Parei Parei de investir No meu canal No Youtube Fiquei quietinha um pouco Na hora que elas Passaram de mim Aí eu fui Voltei Porque Na cabeça delas Hoje Entendeu E continuei Não Agora eu volto Por que Porque não é isso Que eu quero Eu não tô aqui Pra competir Com ninguém Não Eu não tô Principalmente Quando eu descobri Que era assim Ó Quando eu descobri Que era assim Eu tô Eu tô mexendo Com essas florzinhas Aqui Aí quando é amanhã Todas as Youtubers Tudo Com que é Influenciadora Blogueira Sei lá Tá tudo fazendo As mesmas florzinhas Pisteando Tudo Só que aí O que que acontecia Eu percebia Que Como eu tenho Um público Muito grande Do Rio de Janeiro Né Tem uma loja No Rio de Janeiro Que vende Acessórios Trabalha com laços Acessórios Tudo assim Eu não conhecia Essa loja E aí Eu peguei Comecei A observar Chica Faz isso Chica faz aquilo Chica faz não sei o que Até quando eu ganhei Um recebido De biscuit Quando eu ganhei Esse recebido De biscuit Aí foi que eu Olhei assim Eu falei assim Peraí Eu acho que eu já vi Aí eu fui Perguntei a pessoa A pessoa Ah não Foi realmente Foi Inspirado em fulano de tal Aí eu já fiquei Incomodada com aquilo Então assim Quando eu percebi Que Se eu fizesse Um Um boutique Embutido E colocasse aquele Aplique ali Ia ser igualzinho A essa pessoa Que tem essa loja No Rio de Janeiro Aí eu falei assim Cara não é isso Que eu quero não Quando eu fui Pesquisar Eu vi Que a maioria Estava tudo copiando Dessa menina Lá do Rio de Janeiro A menina Postava isso daqui A menina postava Isso daqui O povo Corria pro Youtube Fazer vídeo Do 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 coisa A menina Lançava outro Outro Xilingulingo Lá na loja O povo Corria pro Youtube Ensinar Cara Aquilo ali Me incomodou Aquilo ali Me incomodou E não é aquilo Que eu quero Pro meu ateliê Meu ateliê Eu planejo As coisas Eu gosto de inovar É coisa que sai Da minha cabeça É o que tá dando Certo aqui Do mesmo jeito Foi aquela novela Carinha de Anjo Quando eu percebi Que os modelos Da menina Que tava usando Os acessórios Que as meninas Da novela Carinha de Anjo Tava usando Era de um artesã E que tava Todo mundo Perseguindo E copiando E tentando Fazer assim Porque era uma disputa No Youtube Pra ver quem é Que conseguia fazer O acessório Mais parecido Aí eu falei assim Cara Eu pulei fora Eu pulei fora Na hora Eu falei assim Cara Não é isso Que eu quero Então assim Quando eu percebi Essa menina Tinha me bloqueado Tinha outras pessoas Que tinham me bloqueado Por quê? Porque eu tava fazendo Uma coisa Que eu não sabia Que era Entrar na onda Dessas Youtubers De ficar Perseguindo Essas lojas Aí tinha As lojas De não sei o que De não sei o que Quando eu percebi Que eu tava no meio disso Eu fui e pulei fora Na hora que eu pulei fora O povo já ficou Chateado comigo Você tá entendendo? Eu falei assim Cara Mas não é isso Que eu quero pra mim Não é isso Então assim Por isso que eu falo Você tem que ter Muito cuidado Com quem você anda Com quem Tá te influenciando Porque você acaba Sendo influenciado Por pessoas Que não tem nada a ver Com o seu ideal Com o que você planejou Pra você Com o que você quer Pra você E não era aquilo ali Que eu queria pra mim Eu não queria entrar Nesse tipo de competição De ficar competindo Pra ver quem fez primeiro E não sei o que Não Não O meu foco é produzir Vender E feliz Aquilo ali tava me causando dor Aquilo ali tava me causando dor Era uma competição Completamente bagunçada Uma coisa Sabe Eu peguei e não quis Aquilo ali pra mim Sou de São Paulo não Sou do interior Do interior Do interior da Bahia Tá E aí eu falei Bem assim Cara Olha Deixa eu sair dessa vibe aqui Que não tá muito boa não Entendeu Aí eu fui Fiquei na minha Fiquei na minha Né E aí vinha um Ah Chica Faz esse modelinho Ah Chica Eu não consigo fazer isso aqui Eu falei Cara eu não faço não Eu não vou fazer esse laço Porque eu tô produzindo Laço gravatinha E eu parava Eu tava na produção Do laço gravatinha Eu parava tudo Que eu tava fazendo Pra gravar vídeo Do laço Da loja da mulher Pensa aí Eu me desestabilizava Todinha Desestabilizava Minha produção Desestabilizava Meu planejamento Que eu tinha planejado Bagunçava tudo Fazia o laço O laço não vendia O laço ficava aqui Sem vender E lá Bombando no Youtube No Youtube Tava bombando Bombando lá 50 mil visualizações Mas aqui no meu ateliê Ele não vendia E aí Beijo pra Salvador Leila Luciene Ô Nath Você lembra Né Nath Então Aquilo ali Tava me fazendo mal Peguei Pulei fora Pulei fora Mesmo assim Sabe Hoje eu tô muito bem Graças a Deus Nota vibe Sabe E aí vai Mas eu pensei Em desistir Várias vezes Várias vezes Até hoje Assim tem ano Que me dá um ranço Assim Eu falo assim Ô meu Deus O que que eu tô fazendo Aqui meu pai Poderia tá produzindo Poderia tá aí Tá cada em cima Desses laços Não Sabe Então Às vezes eu Dá aquele Ranço Aquele desânimo Quando eu vejo O povo Com Não sei Quem assistiu A reportagem Do Fantástico Ontem Falando sobre Os cursos Quem assistiu A reportagem Do Fantástico Ontem Aí entende Do que eu tô falando Mas vamos lá Eu vou encerrar Minha live Por aqui Tá É Era isso Mesmo Ainda Ô moço Deixa pra lá Mas é coisa É coisa É Deixa eu falar Das florzinhas As florzinhas Gente Deixa eu ver O material Dessa florzinha Aqui Tá É As florzinhas São 200 florzinhas 200 florzinhas Eu comprei o pacote Com 200 florzinhas Tá Eu comprei o pacote Com 200 florzinhas Porque eu trabalho No atacado Gente Eu uso muito Tá Eu não vou falar Onde eu comprei As florzinhas Porque eu comprei Numa importadora Numa atacadista Então Não é todo mundo Que vai ter condições De comprar O pacote fechado Então assim Vários fornecedores Meu Que estão aqui Vocês vão encontrar Essas florzinhas Tá A Lunóbrega A Martex A Laís Aviamentos Tá A Fita Eutuelas É A Pintando e Bordando A LT Aviamentos A Magazine das Fitas A Magazine das Fitas Empório das Fitas Todo mundo Tem essas florzinhas Aqui Eu não sei o material Das florzinhas Tá Eu não sei que material É esse Aqui não fala Deixa eu ver se aqui fala Fala que é resina Resina Tá Fala que é resina Aqui fala que as florzinhas São de resina Tá E eu comprei Justamente pra fazer Isso aqui Eu colei Elas com essa cola Aqui Ó Tá vendo Tá até acabando Tenho que comprar mais E esse bichinho Aqui Deixa eu ver se ele Tá Aqui não Esse bichinho Aqui eu colei Com essa cola Aqui ó Tá Eu colei Com essa cola Aqui ó Essa cola Aqui é uma cola De dois componentes Tá Ó Eu colei Com essa cola Esse bichinho Aqui ó Tá vendo Ó Ela é tipo Uma solda Esse bichinho aqui É porque eu não sei Onde é que eu coloquei Eles Mas são Adaptador pra pingente Tá Adaptador pra pingente Meu Deus O trem é transparente Ele some assim Tá É um adaptador Pra pingente Também Ó Você cola a florzinha Tá vendo Ó A florzinha Ela vem assim Aí você vai colar Esse adaptador Pra pingente Esse adaptador Pra pingente Também vende Em todo lugar Gente Ó Lunóbrega Tem aqui em Salvador Aqui em Salvador Não Em Salvador Aqui na Bahia Tá Jamil Botões Tem Aviamentos Laís Tem Martex Aviamentos Tem LT Aviamentos Todo mundo Todo mundo Todo mundo tem Procura aí A loja De sua confiança Aí próximo A sua O seu estado Ó Que aí vocês Encontram Que é um adaptador Pra pingente E eu não E eu não Eu não uso Você usar Você usar O máximo E agora O que é que eu faço Ó Ó E aí eu fecho Ó Segura aqui E fecho Ó Aí você tem que fechar Assim Tá Pra ele Não sair Aqui Não quer Ó Tá vendo Ele ficou abertinho Não pode Você traz Peraí Ou eu faço Aí Pronto Ó Tá vendo Ó Tá vendo Acho em casa De material Pra construção Tá E aqui ó Deixa eu mostrar Como é que eu colo Aqui Que é muito importante Isso aqui também Tá vendo A faixinha tá aqui E aqui eu vou pegar Uma florzinha de cada Ó Tá vendo Ó Deixa eu só mostrar Aqui Baguncei tudo Aqui Tudo bonitinho Que que vocês Não pedem rindo Que eu não faço Chorando Bebê Ó Como é que eu faço Aqui ó Eu vou colar Tá Eu vou colar As florzinhas Aqui na meia de seda As meias de seda Já estão prontas E eu vou colar As florzinhas Nelas Ó Aqui as três Daqui Tá vendo E as três Dali ó A vermelha A amarela E a rosa Ó como é que eu faço Presta atenção Pra não escorrer A dica da cola Ó Vou pegar essa cola aqui Tá vendo Ó Vou pegar aqui E vou passar Ó Passei Deixei Tá vendo Ó Passei Deixei lá Ó Passei Tá vendo Ó Tem um bichinho aqui Ó Ó Ó Tá vendo Eu espero um pouquinho Enquanto eu tô esperando O que é que eu faço Eu vou Eu espero tipo assim Uns Cinco minutinhos Por aí Aí eu pego Vou colocando As florzinhas aqui E cada pulseirinha E cada pulseirinha Ó Ó O nariz Peraí Quando empaca Aí a gente vai Tá esperando um pouquinho Ó É que você tem que abrir É que você tem que abrir Isso aqui tudo de uma vez Logo Porque fica melhor Deixa As argolinhas Já tudo Abertinha Porque aí você adianta Se você ficar fazendo Igual eu tô fazendo Aqui ó Você vai ter mais trabalho O serviço não anda não Opa Fechou Ó Tá Por aí vai Bora lá Calma Que eu ainda tô vendo ali Tá bom Ainda não Pra ela Não escorrer E manchar A fita Né Manchar o laço Aí a gente espera um pouquinho Se aí for muito frio E tiver ventando Gente Tem que ser menos tempo Tá Aqui eu tô dentro de casa Não tá ventando Só tá um calor Da gota serena Que eu tô conversando com vocês O suor tá escorrendo Pelo zóio Chega a árduo Meu suor Tão gostosinho Cheirinho Delícia 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 Principalmente quando eu não uso Desodorante Cheiro natural Dos feromônios Ó Tá vendo Prontinho Agora eu venho Ó Agora eu venho Pego a rosa Que foi a primeira Que eu passei Ó Como é que tá Tá vendo Não tá escorrendo Tanto Ó Aí eu venho aqui E ó Seguro um pouquinho Ó Tá vendo Ó Agora eu pego o amarelo Coloco aqui Ó Tá vendo E seguro Um pouquinho Então assim Ela não fica sambando Escorrendo Já aconteceu com vocês? Já aconteceu com vocês? Oi Francisca É um cheiro Francisca Já aconteceu de vocês? De vocês passarem a cola Aí quando vocês vão passar Não segura Fica escorregando Deslizando Ó Há quanto tempo Você é laceira? Laceira Fazer laço Eu faço laço Desde quando eu sou pequena Né? Eu sou artesã Desde Desde quando eu nasci Eu acho que eu já comecei Desde a barriga de manhã Manhã Diz que eu dei muito trabalho Pra nascer Eu acho que eu peguei O cordão umbilical Fiz um laço No bucho de manhã Só pra dar trabalho Pra nascer Olha Tá vendo? Ó Mas eu comecei Profissionalmente Em 2013 Tá? Eu comecei A Profissionalmente Eu criei minha empresa Em 2013 Chica Chicó Foi criada Em 2013 Tá? Ó Tá vendo? Como fica bem mais fácil E agora a última Que é a azulzinha Ó Então Não tem sofrimento Não corre o risco De escorrer Ó Tá vendo? Ó E aí vai Prontinho E aí você não precisa ficar Preocupado Em colocar nada em cima Você só tem cuidado Pra ele não ficar Igual esse aqui Ó Ficar mais pra lá Do que pra cá Tá vendo? Ó E aqui tá prontinho O kitzinho Ó E eles já estão Todos prontos Ó Como eu falei pra vocês Aqui Já estão com a etiqueta Tá vendo? Ó Tá com a etiqueta Chica Chicó Eu venho aqui agora Eu aplico o que eu quero Se eu quero um pompom Eu pego o pompomzinho E aplico o pompom aqui Tá vendo? Aí fica aquele kit pompom Que vocês viram na foto Tá? E qual foi o outro Também que eu fiz? Foi... Não lembro Ah De frutinha Do mesmo jeito É a frutinha Tá? Aí você vem Do mesmo jeito Que tá aí Ó Eu pego a frutinha Tá vendo? E só colo A frutinha Ó Tá vendo? Aqui ó Você só pega a frutinha E cola E aí você vai Diferenciando o kit Então aqui eu faço Vários vermelhos Igual vocês viram Você vai pegar Dez metros E vai fazer Tudo vermelho Tudo amarelo Tudo rosa E aí você vai Separando Né? De acordo Gente Gravatinha é vida Eu acho que você Tem um estoque De gravatinha No seu ateliê Cara Você tá salvo Você pode ir Cara Tu pode desbravar O Brasil Tranquilamente E Chegar em casa Tranquilo E você pode Ó Produzir o que você quiser Fazer Cara Gravatinho é vida Gente Gravatinha É um modelinho Que eu super indico Olha aqui as chuchinhas Ó Olha as chuchinhas Tá vendo? Ó É de resina também A frutinha Ou é de EVA Não sei Não tenho ideia Eu sei que a frutinha É bem molinha Tá? Então É Tem uma caixa Olha Marília Um cheira Um cheiro Tá? E Repete a medida Pra uma cor Eu colo Com a cola instantânea As frutinhas Eu colei Com a cola instantânea Também Tá? Essa daqui Eu colei Com a cola instantânea E é do mesmo jeitinho Ela é uma massinha Ela não é durinha Igual essa daqui Não Essa aqui é de resina Essa daqui Ela quebra com facilidade Tá? Essa daqui Se você Ó Dobrar aqui Ela quebra Tá? Eu não vou dobrar Porque eu não quero desperdiçar Meu aplique Tá? É uma massinha Como se fosse uma massa De biscuit Ou de EVA Tá? Então é isso aí Gente Tá? Espero que vocês tenham gostado Na nossa live De hoje Eu vou terminar De montar Meus kits Tá? E aqui Deixa eu só montar Um aqui Pra vocês verem Como Tá lindo Ó Esse daqui É com Essa pulseirinha Ó Olha que vida Olha que vida Aí a pessoa Ah Fazer o laço gravatinha Eu vou fazer É um divino laço Vou fazer o laço Vou fazer o laço Amora Aí eu vou vender O laço amora Por 35 reais Aí você pode vender Um desse aqui Ó Por 25 conto Tranquilamente Você pega o lacinho Gravatinha Coloca um aplique Faz uma pulseirinha Ó Você consegue vender Um desse aqui Por 25 reais Dois Gente Você coloca um vermelho Ó Coloca um vermelho 50 conto Se quiser um Quiser quatro Dá 100 reais Olha Super valoriza Super valoriza Valoriza Então vocês tem que ter Inteligência Empresarial Vocês tem que raciocinar Pra ver o que realmente Compensa pra você Como você pode pegar Um laço gravatinha E agregar valor nele Como você pode montar Um kit Pra dar uma valorizada Você não precisa Saber fazer laços Espetaculosos Cheio de dobraduras Cheio de não sei o que Lá de não sei o que lá Sabe? Não Começa com básico Começa com simples Eu comecei com esse aqui Ó Cadê ele? Ó Eu comecei com laço de tecido O primeiro laço de fita Que eu fiz Pra vender Foi o chanel Que até hoje É campeão de venda Aqui É só eu fazer Cadê o laço de chanel? Meu Deus Sumiu Que eu mostrei No início do vídeo Então eu comecei fazendo Primeiro laço Com fita Que eu fiz Foi na chanel Entendeu? Então assim É isso que você tem que entender Você não tem que ser Um expert Ser design de laço Você não precisa ser Uma design de laço Pra poder ser Um artesã de sucesso Não Você pode muito bem Fazer só isso aqui Ó Tal mãe tal filha Olha pra isso aqui Você faz o lacinho O lacinho Na meinha de seda No arquinho Já é um tal mãe tal filha Qualquer adulto Usaria um arquinho Desse aqui Combinando com a bebezinha Vermelhinho Você consegue montar Você consegue montar kits De adulto Olha esse aqui Você não usaria Um gravatinho Amassala Não? Ó Um gravatinho Amassala Olha que kit lindo Que pode montar Tal mãe tal filha Ó O rosa O rosa velho O marsala E o dourado 11,43 Esse aqui eu não sei Aí você monta Ó Ó pra isso aqui Aqui Ó Um kit tal mãe tal filha Ó Kit irmãs também Kit irmãzinhas Ó pra isso aqui Lindo Ó o preto Ah não Eu quero uma coisa Mais discreta Tá aqui o pretinho Pretinho básico do poder Ó Tá vendo? De repente A mamãe nem sabe Que ela pode sair Igual a filhinha Você já dá ideia Que tal mamãe Você eternizar esse momento Com a sua filhinha crescendo Que tal mamãe Você eternizar esse momento Lindo com sua bebezinha Enquanto vocês estão pequenininhas Ela vai crescer Isso vai passar Esse momento vai passar Então aproveite E eternize E eternize esse momento Tal mãe tal filha Então coloca umas hashtag legal Marca os fotógrafos da cidade Coloca hashtag fotografia Entendeu? E por aí vai E sai o fotográfico Tá? Gente Eu tô agora Antenada nas redes sociais Tô consumindo conteúdo De como vender Pela internet Então eu tô muito assim Adquirindo muita informação Apesar que eu tava seguindo Uma pessoa aí Desse mundo digital Cara Olha pra você ver Como é que é estranho Né? A pessoa A pessoa fala Que pode Que a pessoa pode ter sucesso Tal Ficar rica Né? Fica rica aí na sua casa E tal Assim, assim, assim Né? Beleza Trabalhando no conforto Da sua casa Mas aí a pessoa Tem um funcionário Eu falei assim Cara Se o objetivo da pessoa É transformar vidas Por que que ela não começa Transformando a vida Do funcionário Que é do lado? Porque Se a pessoa tá prometendo Que a pessoa vai ganhar Não sei quantos mil reais No conforto da sua casa No conforto da sua casa E como é que tem um funcionário Dentro da casa Que poderia tá aplicando Aquilo ali não tá Por que 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 esse funcionário E essa funcionária Não tá rico também? Se é cria dele Tá lá dele Eu não entendi não Mas mesmo assim É igual eu falei Eu não sou esponja, bebê Eu sou um filtro O conteúdo da pessoa é legal Dá pra eu aproveitar Alguma coisa Mas eu fiquei cismada Mas eu fiquei assim Eu já fiquei com o pé atrás Entendeu? Mas como o negócio É de graça Né? O negócio é de graça Eu não vou precisar pagar Só depois dos três dias Né? Depois de três dias Que se você quiser Você aprofunda no assunto Mas É Mas por enquanto Só tô observando Então assim Enquanto tiver de graça Eu tô ali consumindo Entendeu? Mas eu fiquei pensativa Eu fiquei assim Ué? Eu fiquei assim Mas o objetivo da pessoa Não é ajudar outras pessoas E transformar a vida delas? Eu e por que que não começa Transformando a vida do funcionário? Porque toda hora Ô fulano Fulano me ajuda Fulano não sei o que Não sei o que Não sei o que E fulano não tá rico Por quê? Por que que fulano Não já abriu a empresa dele E não tá lá ganhando Seus rios de dinheiro Continua sendo CLT Quer dizer que eu nem sei Se o pobre do funcionário É CLT Né? De repente não ganha nem Um salário mínimo ali Com a pessoa, né? Porque não sei Vai só Jesus pra saber Né? Então Fiquei assim Eu fiquei Eu tô até agora sem entender Sabe? Tô preocupada Tô preocupada com o funcionário da pessoa Entendeu? Olha Já tô até seguindo a pessoa no Instagram Já fui procurar quem era Olha Mentira Eu não tô seguindo não, gente É mentira Mas eu fui curiar o Instagram da pessoa Mas aí o Instagram da pessoa é bloqueado Entendeu? Não dá pra eu seguir não Mas eu já fui lá Ver quem era O funcionário da pessoa Mas aí O Instagram do funcionário É bloqueado Tá? Aí não deu certo não Mas Esenhas à parte Beijo pra Salvador Um cheiro Da federação Bairro da federação Salvador Um cheiro Ó Bora lá Só resumindo O lacinho Ele fica com menos de 6 centímetros Eu usei 25 centímetros de fita número 9 Pra fazer o lacinho Esses apliques aqui Eles são de resina E eu usei a Tecbond 793 Para colar eles Tá? Os adaptadores São os adaptadores de acrílico Eu usei Essas duas colas aqui Tá? Que A Tecbond Da Tecbond São de dois componentes Tem ela com Com a secagem mais rápida Tá? Essa daqui é de 10 minutos Pra secar Então dá pra você fazer muita coisa Tá? Duque de Caxia Rio de Janeiro Beijo Mia Mia Laços e afins E eu colei o adaptador Com essa colinha Aqui Tá? Usei ela pra colar E ela é perfeita Pra você colar metal Sabe aquelas tiaras de metal Que você cola Aquele estilingulingo Tudo assim Ela é perfeita 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 mesmo Ela solda Ó Por exemplo Não cai não Criaturas Meu Deus Ó Por exemplo Você tem essas Semi-joias aqui Ó Foi até A Como é que abre Aqui ó Tá vendo? Elas são de ferro Aí você tem a tiara Prateada Eu não tenho nenhuma tiara De ferro aqui Mas aí digamos Que você quisesse Fazer o reclipe Ó Você colou Não sai nunca mais Elas balharina Você pode chegar Passar aqui e colar Ó Tá? Pode colar E ela solda Isso aqui não solta Nunca mais O bico de pato Vai enferrujar Vai marear E o bicho Vai ficar grudado Lá Tem essa dica Lá no meu canal Aquelas balharina Aquelas balharina É essa cola aqui Ó Ó Tá vendo? Tem aquelas tiarinha De ferro Não tem? Aquelas Aquelas tiara Cheia de pedraria Que você vai Moço Como é que soldou Isso aqui? Pois é É só usar Essa cola aqui Que solda mesmo Tá? Fica a dica aí Quem fizer me marca Tá? Então é isso aí Tá, gente? Deixa eu ver se eu acho Que o outro Tá aqui Ó Deixa eu ver se eu tenho Aqui É só pra A parte dessa dica aqui Com vocês Ele tá bem Embaixo De tudo aqui Ó Essas balharina Aqui Ó Tá vendo? Você pode colar ela Só no arco de ferro Você cola ela aqui Ó Você cola ela aqui Que ela não solta nunca mais Ela fica desse jeitinho Aqui ó Você vai tentar tirar E você não vai conseguir Tá vendo? Ó Na loja de material De construção Qualquer loja De material De construção Você encontra Ela Ó Você conseguir Entortar ela um pouquinho Mas tem que ter cuidado Pra ela não quebrar Se você conseguir Entortar ela um pouquinho Você consegue Ó Tá vendo? Você consegue Colar ela desse jeitinho Aqui no arco de ferro É porque eu não tenho Nenhum arco de ferro aqui Mas Você consegue Aplicá-la No arquinho de ferro Ó Tá vendo? Aí você consegue Fazer a curvinha Assim dela No arco E aí você consegue Colar ela Ela sozinha No arquinho de ferro Ó Tá vendo? Tem que os dar As duas juntas Na mesma quantidade Você espreme as duas juntas Você vai ler a embalagem Você lê a embalagem Que na embalagem Explica tudinho Tá? É auto-explicativo Aí Fica a dica Brinco Brinco Coisa Tal Tudo Dá pra vocês fazerem É só usar a criatividade De vocês aí Bom Meu nome é Fui, bebê Tá? Mostra as colas Essa aqui, ó Aí tem ela assim E tem ela Duas horas Rápido Duas horas E tem essa aqui, ó É o mesmo componente Tá vendo? Araldite rápido Araldite Rob Eu gosto da Rob Que é de 10 minutos Essa aqui é de 5 minutos Essa aqui Tu tem que ser ninja Entendeu? É igual Manuela O ditado de Manuela Fez, tá fazido Não pode ficar arrependido Entendeu? Essa daqui é muito rápida Então assim Essa daqui é aquele tipo Fez, tá fazido Não pode ficar arrependido Então ela cola muito rápido Eu prefiro a de 10 minutos Que ela é Dá pra você ajeitar Se você errar Entendeu? Hora do print Então tira print aí E me marca, ó Bora Deixa eu colocar aqui Bora tirar o print Aí, ó Tirar o print Colocar uma amarelinha, né? Que fica melhor Uma amarelinha Olha, ó Tira o print e marca nós Tirou? Cláudia Medeiros Então vamos que vamos Marca a Tecbond também Tecbond artesanato Que agora eu sou parceira Da Tecbond, bebê Tá bom? Um cheiro Beijo, Rosana Tchau, tchau Ó, Dorinha Um cheiro, Dorinha Ó, Dorinha Isabel e vocês Ai, eu não sei não, viu? Mas pode deixar Um cheiro pra tu Beijo Tira os comentários Oxe, peraí Deixa eu tirar os comentários Desativar os comentários E agora vamos Colocar progresso Aqui no meio também, né, gente? Ó, tem Tem que ter progresso também, né? Então bora lá Bora tirar outro print Uma florzinha aqui do lado E a outra daqui Aí Pode tirar o print agora Tira o print Marca Tecbond Marca Chica Ó Logo, logo Vocês vão ver Muitos sorteios De produtos Da Tecbond Aqui Vocês vão ver Vocês estão Perdem por esperar Beijo pra vocês Tchau, tchau Fui Beijo Zambone Tchau Aí Minha unha Eu vou fazer hoje Ainda tá Da semana passada Tá? Geni Tá pedindo Alguma coisa Eu achei que era Dona Edith O nome da minha avó Não entendi não Patrícia Tá falando Alguma coisa ali Ai Araldite É o nome da cola Cola Araldite Ai Eu não Não entendi não Tchau Gente Beijo pra vocês Fui Beijo Marimildes Beijo pra dona Janinha Janinha Um cheiro Beijo pra vocês